Olá, meu nome é Larissa Torres, sou do Rio de Janeiro, professora de violino, curso de licenciatura em música, já fiz o curso de filosofia Suzuki e agora estou fazendo o curso de professores do Ricardo Sander. Bom, o curso tem me ajudado muito porque a gente tem a possibilidade de assistir as aulas do professor Ricardo com os alunos dele. Então, alunos de diferentes níveis e faixas etárias e a gente consegue acompanhar o processo de cada aluno. Para mim é muito importante porque às vezes surgem dúvidas nas minhas aulas e eu posso ir lá conferir e ter novas ideias e novas estratégias. O curso também auxilia muito na área de marketing e nas mídias sociais eu tenho criado novos horizontes sobre esse assunto, sobre divulgação do meu trabalho e o curso também tem um valor bem acessível para a gente que é professor e é um conteúdo de muito valor e vale a pena. O professor Ricardo também é super atencioso, está sempre pronto a ouvir e sanar nossas dúvidas e vale super a pena e eu indico esse curso para quem ainda não está cadastrado.